Agora eu faço live na Twitch TV, primeiro link na descrição, só vem Chat, vamos de live check fails, vai? Rapidinho, depois a gente vai no Chico Teco, mano Ai, caralho, meu Deus do céu, mano XC TikTok for you page cats in Laken Laken Calma aí, eu já vi isso daí, ou é de novo? Ei, 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 nem fudendo, nem fudendo O cara não fica vendo e TikTok da ex, mano Já perdeu uma McLaren, mano, e vai ficar vendo TikTok da ex, velho Caralho Caralho TikTok da ex, muito foda, mano Caralho, TikTok da ex, muito foda Nem fudendo, nem fudendo Mano, ele levou TikTok to roll case right after This man will never know peace Não vai, mano Abriu, mano, abriu um milhão de caixa e não pegou uma faca, força Jeanne Guedes, warn you about snakes Snakes are more active after sunset, please be careful Will do, thank you No shit, oh my god, there's actually snake What? Caralho Que time absurdo Caralho, nem fudendo Mano, nem fudendo Leo bro, left his inner thoughts wins Like, I don't, like, like, fat, 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 fat Ah, man It's a scapegrapa, it's too big It's too big Caralho, oban Caralho Caralho I wasn't even at the computer, dude If your Twitch controversy was due to viewers not expecting or wanting gambling content, Make it clear if your announcement and subsequent streams on kick that this will be a part of your content This gives your views the chance to decide if they want to follow you to the new platform Que porra De coma What about gambling? I had a big category on Twitch for Gamba and I'm gonna be gambling on kick What the fuck? I am the world's largest Twitch streamer and I have signed it with a new platform, kick What is the best way to announce my new contract to my viewers? I have been on Twitch my entire cut year Guys, that's just troll, bro That is just so troll That is so troll, dude I wasn't even at the computer, dude What the fuck? Nem fudendo, ele vai, não, nem fudendo Ele não sai da Twitch pra fazer gambling ganhar mais 150 milhões, 500 milhões, 200 bilhões Deixa eu ver, ah, falando, tô falando aqui que a risada dela é familiar, mano Do I laugh like Chris Brown? There's no way No, it's Que a risada dela é parecida com Chris Brown Que a risada dela é parecida com Chris Brown Que a risada dela é parecida com Chris Brown Que a risada dela é parecida com Chris Brown Igual Caralho, igual Eita porra He tried Counter-Strike Bad Hitbox Vamo ver Ih, fluxo Tomou um sacode, hein É por isso que perdeu a mira dos meus manos Parece a mira Mas, nesse momento E especialmente porque ele está tendo um bom jogo Eu amo ele Como você não pode? Não, eu só amo ele Ele não pode pegar os olhos da escravação Não sai, mano Não sai Não para de olhar, velho 77 mil Impressivo Vê o ciclo de bicicleta Do costo Coast of Spain Vamo ver se a Espanha é bonitinha mesmo Vamo ver, vamo ver Vamo ver Mostra pra nós Se cair, daí acabou, né Se cair, daí acabou Caralho, que lindo, mano Chique Bonito, bonito, bonito Bonito pra caralho, velho Paz total, mano Fudeu Para um carro ali Vai dar merda Vamo sequestrar ela Que acabou Bonito, bonito Ah, tá faltando umas árvores aí, né Rapaziada Mas é o bioma, né, mano Esse bioma aí é diferente mesmo Ah, wicked keyboard stunt Deixa eu ver Não, mano, é o wicked mesmo É a minha mana Ah, pô Wicked Caralho, wicked demais, mano Oh, wicked, essa garota é wicked Será que ela é casada? Apertei errado aqui Chora's Neuro Rent Featuring Ai, meu Deus Lá vai de novo A porra do A porra do A inteligência artificial, mano Com um bilhão de pessoas Em live No outro dia Eu fui para a loja E me ligou Que o registro Para pagar Para minhas coisas Mas a senhora Em frente de mim Estava sendo uma Karen E levando forever Então eu esperava Até que ela saiba E aí Eu comecei De colocar Minhas coisas Na colher Como eu nem Não percebi Mas então Esse velho Diante Me Lindo Ficou E Comecei Me Dando Me Saying You Can't Just Do That Like I was Some Sort Of Criminal Or Something But I Was Like Wtf Dude It's Just A Stupid Grocery Store Calm Down Dude And He Was Like No You're Not Allowed To Do That You Have To Wait Your Turn And Then The Cashier Was Like Sorry Honey But You Can't Do The Things That Mr. Grumpy Pants Is You Of But can price match your items for you if you show me the receipt from that cash register over there and i said sure then ran to another checkout line and continued ringing up my items without paying for them like some wild west outlaw who could steal with impunity the other day i went to the grocery store and got in line that the register and lee as you personally have a lot of international experience and playing cs at majors with both renegades and now greyhounds does that help your team a lot i mean if we're playing mirage fuck no account i'm just john spotting b the whole time but and lee as you personally have a lot of international experience and playing cs at majors with both renegades and now greyhounds does that help your team a lot i mean if we're playing mirage fuck no account i'm just john sweating b the whole time but you